Produtores de soja de todo o Brasil estão ali aguardando a chuva ou já receberam chuvas e começam a trabalhar a semeadura pelo país. A semeadura da oleaginosa, ela vem logo após um período bastante complicado do ponto de vista climático, o que exige uma atenção ainda maior. Em Mato Grosso do Sul, o repórter José Cunha foi até Maracajú para conhecer algumas áreas de produção, conversou com produtores e pesquisadores e você acompanha a reportagem aqui no Agricultura BR. Nós aguardamos uma condição própria para plantio, até por conta da área não ser uma área tão grande assim. E a gente poder fazer na melhor janela que é do dia 10 até o dia 30 de outubro para o soja, para o MS, é uma das melhores janelas de plantio. E também por conta do safrinha. O safrinha que atrasou um pouco o plantio do soja, na sequência vai atrasar um pouco a colheita e o plantio do safrinha. E qual que é a estratégia, Marte, então para contornar essa situação? A gente vai apertar um pouco agora no horário de plantio, né? Trabalhar durante a noite e mais e aproveitar o máximo possível os horários, né? E se nós tivermos um clima favorável, com chuvas aí, cada semana uma chuva, acredito que o plantio transcorrer normal, né? E a expectativa é de fechar esse período de plantio em quanto tempo? Eu acredito que até o final de outubro, no máximo até o dia 5 de novembro, se o clima for favorável, a gente consiga fechar o plantio, né? Outro fator que influencia diretamente nos resultados da produção é a qualidade do solo. O solo em si, a fertilidade, ela não muda muito, ela se mantém. O problema é a condição física do solo, o plantio com um pouco de umidade do solo, né? Tem que ter muito cuidado, porque hoje não é só a semente que nós temos que cuidar. Cada situação de produtor, em função principalmente do tamanho e estrutura de máquinas, é coisa particular de cada produtor. Mas há uma orientação geral, a gente fala, orienta o produtor sempre que não precisar plantar no seco, esperar chuva. A melhor semeadura é após chuva. Claro que, porque as previsões ultimamente elas não têm sido muito seguras, né? Então, se o produtor planta prevendo chuva dentro de 4, 5 dias e não chove, aí a próxima chuva vem daí 10, 12 dias. Então, a semente começa a comprometer, a parte biológica que ele fez tratando o solo também perde muita eficiência. Diante de tantas intempéries e com a previsão de uma safra apertada, o bom planejamento e uma estratégia perspicaz são ferramentas primordiais para minimizar os impactos não controláveis e maximizar os que podem ser controlados. O que nós temos buscado fazer e os manejos que temos usado sempre é nessa busca por uma boa produtividade. Precisa-se ter uma estratégia muito boa e manejos bem equilibrados para buscar, ao máximo, buscar uma produtividade boa e poder passar essa fase. Está esperando produzir quantas sacas por hectare esse ano? Nós temos uma expectativa aí de pelo menos 60 sacas, mas vai depender de clima, vai depender de implantação da lavoura, né? A tecnologia aplicada, nós aplicamos tecnologia para produzir acima de 80, 90 sacas. Mas isso aí é uma... precisa ter uma condição muito boa de clima e colheita depois também, conseguir fazer toda a colheita da área para conseguir uma média assim. Eu acredito que o produtor tem que pensar muito bem a hora que ele for colocar essa semente no chão, porque isso daí pode decidir muito o seu futuro, né? E acredito que o produtor que está analisando o custo, ele vai deixar de fazer algum investimento a mais. A gente sabe que a fertilidade do solo, muitas vezes, ele pode deixar de fazer algo muito mais rebuscado, procurar fertilizantes de melhor qualidade. Então, o produtor pode estar aí diminuindo esses gastos em algumas operações. A gente sabe que o produtor pode estar aí diminuindo esses gastos em alguns anos. E aí Obrigado.